Estou muito ansiosa, como podem ver, eu vou entrar agora, já seguir essa música. Então a ansiedade é muito grande, muito grande mesmo. Na verdade eu sonhava tudo, menos disso que um dia fosse fazer parte da vida dela, da carreira dela e ainda ser amiga dela. Hoje em dia eu sou colega e amiga dela, então é um privilégio muito grande, quero mandar um beijo muito grande para ela. Continue sendo essa pessoa carinhosa, que cuida de mim, feito uma filhinha dela, amo muito a ela, amo-te Neymar e tudo de bom na tua vida. Beijo, Julio. Vamos cantar comigo? Por mim, meu amor, meu herói. Esta vai pra ti, meu grande amor, meu herói, dono do meu coração. Obrigada por tudo que tens feito por mim, meu amor, meu herói. Meu amor, vai, aqui vai, meu muito obrigada, aqui vai, pra ti, meu amor, meu amor, pela paz, pela paz, pela paz, pela confiança, pela confiança, muito obrigada. Bora! Gente! E no meu palco esta noite, eu recebo, Julia! Eu vou levar pra ti, meu grande amor, meu herói, dono do meu coração. Obrigada por tudo que tens feito por mim, meu amor, meu amor, pela paz, pela paz, pela confiança, pela confiança, muito obrigada. Aqui vai pra ti, meu amor, meu amor, meu amor, pela paz, pela confiança, muito obrigada. Vira aí, Julia! Mas aqui eu vou perder Obrigada Julinha Meu amor, paz, carinho, confiança Aqui vai pra ti, meu amor Meu amor, paz, confiança Você Os meus colegas abusos Eu quero ouvir Neiva, 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 Neiva Ela merece E vamos continuar a aplaudir muito por ela Eu acho que quando ela começou a cantar eu tinha... Vamos lá Não vou revelar... Ei, quero começar... A Júlia já quer começar Não vou revelar que idade eu tinha, mas eu era muito pequena E sonhava um dia em conhecê-la Conheci, mas em dia ela é minha colega É minha amiga, é minha boneca Ela é que é minha boneca Já viram? É muito grande Obrigada Júlia Enquanto a Júlia falava, meu Deus, eu não tirava os olhos dela É tão bonita ela É tão bonita ela